Ê o ê, Ê o ê, cante bem forte lá 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 lê lê Ê o ê, Ê o ê, cante bem forte lá lá lê lê Olá, sou Wagner Silva e eu sou Alexandre Pre... Pre... Pretes... Pretes... Eu sou Wagner Silva e esse é o Alexandre Pretes E vamos pra mais um vídeo aqui no canal Explodindo a Vaca Agora é um review, o que que trouxe pra gente? Hoje eu trouxe pra vocês meus baixinhos... Xuxa Meneghel, Memórias Onde ela conta a história de toda a vida dela e carreira Tá, esse livro foi lançado quando? Esse foi no mês de setembro Agora de 2020 Isso, fez uma live estreando o livro E a capa, deixa eu ver a capa Olha a capa Explica pra mim essa capa aí Essa capa aqui, desse lado tem uma silhueta da Xuxa nos anos 80 Ah, igual a tua blusinha aqui ó Isso, eu marquei um X no meu coração, no seu coração Então tem esse X azul de Xuxa e o que mais? Sim, esse X azul de Xuxa com fundo azul bebê E essa sombra aqui? Essa silhueta aqui é a Xuxa nos anos 80 e essa aqui nos dias atuais Aí na contracapa aqui tem ela com a roupa que ela fez no terceiro álbum dela Quando ela lançou a música É o escudinho da vaca que chegou com muito amor Olha o que veio dentro do livro Um marcador de leituras Marca páginas Que tem um X e aqui uma foto dela nos dias atuais Uma imagem da Xuxa, deixa eu ver Olha que interessante, Memórias Olha, o livro aqui eu vou dar uma folheada com vocês Olha, vocês podem ver aqui ó Essa não revela muito hein Só algumas imagens que tem algumas páginas ilustradas Ó, muito bom o livro, eu não li ainda né Globo Livros, Memórias Xuxa Tá, e por onde tu comprou esse livro aí? Esse aqui foi no Mercado Livre que eu comprei pela internet O Mercado Livre? Isso, mas... Tá, mas já tem nas bancas ou não? Olha, eu não fiz essa pesquisa ainda Se você já encontra ele nas livrarias Mas já deve tá chegando ainda Ou... Sem breve, com certeza deve estar chegando E quanto é que custa um livro desse mais ou menos? Olha... Quanto é que tá custando será? Não passa de 50 reais E a gente traz aqui também pra mostrar pra vocês O jogo topa ou não topa do SBT Lançamento aí da Elka Brinquedos Vem as cartas propostas 26 maletinhas Dinheirinhos com os valores do jogo E também esse lindo tabuleiro Onde você vai posicionar todas as maletas já com seus valores Um jogo divertido e desafiador pra toda a família É o jogo topa ou não topa do SBT Mais um lançamento Elka Brinquedos Bom, e esse foi o review Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Abraço a todos Abraço a todos vocês Vai, Xuxa Maquei o X O X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não há me esquecer Juro que não Cadê a saudade que estava aqui? O Cristo do meu Cadê a tristeza que estava apertando? O meu peito e o seu Cadê o beijinho que eu tava esperando E você com vergonha Não deu Tem um X Um X Um X no seu coração